E aí galera, chovendo aí, o meu machado é no grau no carro, velho, o meu machado é no carro, o carro parou, não tá fazendo um jeito ali pra nós voltar para achar, chuva é que Deus dá, é, aqui vão ali em cocos aqui, ó, tá no grau no carro, velho, a chuva tá caindo, dá volta pra embagaçar, Isso aí, depois nós fomos na praia, na, na, na chácara lá, ontem o carro estourou a Beleta, Beleta, sei lá como é que é, Beleta, fazemos uma gambiarra aqui pra gente chegar nela, chá, bota mais duas novas, beleza? Inscreve o canal aí, o carro velho tá aqui, ó, aí galera, o carro velho tá no processo daqui, nós tá arrumando, fazer uma gambiarra aqui pra nós botar ele pra rodar, ó a Beletinha aqui, ó, Comprei ali, mas não é, nós vamos ter que cortar ela, fazer uma solda aqui, ó, pra pelo menos acabar de chegar lá no Araxá. A gente tá arrancando o pneu do bichão, velho aí, ó, vai dar um grau nele, chuva é o que Deus dá. Olha aí, galera, ó, aqui é o carburete, o cara bota uma pedra aqui, ó, é, 400 pão, 400 pão pra encher um bicho daquilo. Ó o Mini fazendo, mas não tá só ali, ó, tá? Pra soldar ele, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, Mini soldando aqui, ó. Fazer uma solda aqui pra, tem que aumentar essa bichinha, fica igual a outra. Beleza, eu nem tô fazendo serviço, né?